O Flamengo de 2006 marcou a história com uma promessa uruguaia, Horácio Peralta. Sua contratação baseou-se em destaques gravados em DVD. Mas Peralta, embora não tenha brilhado no campo, encontrou seu estrelato na culinária, vencendo Masterchef do Uruguai. Na emocionante final do programa, ele superou o cantor Gustavo Lust, mostrando suas habilidades além das chuteiras. Hoje, aos 41 anos, Peralta é um campeão na cozinha, assim como no Flamengo. Lembra-se do gol decisivo na Copa do Brasil 2006? Ele marcou contra o Asa Al, garantindo nossa vaga com um 2-1 épico no Maracanã. O Mengão chegou à final, derrotou o Vasco e conquistou o bicampeonato. Peralta, um nome que une futebol e culinária, provando que talento é versátil e que os campos da vida são vastos e cheios de surpresas. Parabéns, Horácio Peralta, por nos inspirar em campos tão distintos.